Bom dia a todos. Eu agradeço o SIST, na pessoa do Paulo Alves, pelo gentil convite. Eu espero poder ajudar e complementar um pouco o conhecimento de vocês. Talvez vai soar um pouco provocativo ou um contraponto ao que vocês ouviram no mês passado. No mês passado, vocês tiveram a presença de ilustres palestrantes, de advogados de seguro que atuam no transporte marítimo. Nós somos o outro lado da mesma moeda. Então, o que foi dito no mês passado talvez será contradito hoje. Cada um deve achar depois o que achou o mais adequado. Então, se tiver incoerência, é normal, entre as duas palestras. Obrigada. Nós vamos falar hoje da nossa visão do transporte marítimo, dos riscos e do direito marítimo aqui no Brasil e no mundo, e no cenário mundial, e as consequências que podem ter para vocês, seguradoras. Primeiramente, só para colocar as bases, como é que é regido o transporte marítimo, como o BL. O BL, ele regula o transporte, mas não só isso. Ele é um contrato, mas ele também serve de recibo de entrega da carga e representa um título de propriedade. Quem possui o BL na mão é o proprietário da carga, é aquele que tem direito de reclamar alguma indenização pelo dano à carga ou pelo extravio. Isso, para um subrogado, também é muito importante. se o seu cliente não tiver apresentado para vocês o BL original ou a prova que ele recebeu o BL original, o subrogado não está legitimado a pedir ressarcimento contra o armador. No BL, também constam todas as nossas condições de transporte, que são as clãs, isso aqui é um contrato de adesão, com as regras a serem seguidas pelos interessados à carga, tanto o embarcador como o consignatário, para a realização do transporte, e, obviamente, pelo armador. Nisso, nós, armador de longo curso, não existe armador de longo curso de direito brasileiro. Tem alguns de cabotage que fazem algumas pernadas de longo curso, mas grandes armadores de longo curso não são brasileiros, não existem, infelizmente, não tem no mercado. Então, nenhum de nós temos legislação aplicável no BL brasileiro. Isso é um ponto importante de debate, mas, nos nossos termos e condições, o direito brasileiro não se aplica. No nosso caso, o CMIACG, somos uma empresa francesa, é o direito francês. Também nós temos um ponto de debate que nós vamos depois abordar na questão do direito brasileiro e nas regras internacionais, que são as limitações de responsabilidade. Armador sempre prevê, por conta das regras internacionais, limite de responsabilidade no tocante a ressarcimento de carga. O caso brasileiro, como nós vamos ver, é uma exceção mundial. E isso tem uma consequência. Por que dar limite de responsabilidade? Porque nos BLs, nos conhecimentos de carga de longo curso, não há menção do valor da carga que está sendo transportada. Se tiver, pode haver expressamente a pedido do embarcador ou do consignatário, quem for contar tanto, o valor do frete é muito maior. A prática de mercado é não colocar o valor da carga para justamente minimizar, abaixar o valor do frete e minimizar o risco. Isso conduz ao quê? Uma necessária limitação de responsabilidade. Existe o caso frequente do conhecimento de embarque duplo. Ou seja, um fret forwarder, por exemplo, uma DHL, uma panalpina, é contratada para organizar o transporte para determinado importador e exportador e, por sua vez, contrata um armador que irá realizar o trecho marítimo. Então, haverá um jogo duplo de BL. O master, emitido pelo armador contra o fret forwarder, e, por sua vez, o fret forwarder, emitindo contra o cliente finário, destinatário da carga. Isso, em termos de responsabilidade e na questão de ressarcimento posterior, é muito importante. Não adiante, um segurador de um interessado à carga, destinatário importador, querer ir direto contra o armador. A relação contratual não foi fixada entre o importador, ou o consignatário da carga, e o armador. Ela foi fixada entre o consignatário da carga e o fret forwarder. Isso pode gerar uma incompetência, em termos judiciais, e uma perda da causa se a pessoa certa não for acionada. Então, a relação contratual é muito importante. Agora, o lindo e maravilhoso cenário legislativo brasileiro que enquadra o direito marítimo. Hoje, nós temos, no mínimo, essas cinco fontes de direito que se aplicam no direito marítimo. Elas se complementam e também podem se contradizer. Nós temos o Código Civil, que regula o transporte de forma geral. O Código Comercial, que, para a maioria das pessoas, foi revogado, é verdade, salvo um livro, que é o livro de direito marítimo, que ainda fala de capitão e de fazenda. Ele é de 1850. Existe o Decreto-Lei 116 de 67, que regula a relação entre transporte de carga e entre o terminal e o armador. Se tratando de uma lei especial, e, mesmo sendo anterior ao Código Civil, alguns dos dispositivos desse decreto prevalecem sobre o Código Civil e são aplicados. Existe o Código do Consumidor. Aí eu vou abordar um pouco mais para frente, que, ao nosso ver, armador, ele deve se aplicar, em termos dos nossos volumes, a nem 1% dos embarques. Eu estou falando desses 1%, sendo generosa, é quando a gente embarga a mudança. O resto não pode ser considerado, aplicado o Código do Consumidor. E, finalmente, a lei do multimodal. Quando é contratado do armador um porta-a-porta, ou seja, um complemento de bargem, de bolsa, ou de transporte rodoviário, aí pode-se aplicar a lei multimodal. Elas formam um grupo. Elas parecem, à primeira vista, bastante contraditórias, mas elas são bastante coesas na lógica. Em todas elas, a gente vai encontrar uma obrigação para o embarcador e uma responsabilidade em relação à estufagem da carga de um contêiner, de responsabilidade dele estufar corretamente. O armador não pode ser responsabilidade por dano decorrente de uma estufagem errada dentro do contêiner. Isso em todas elas encontramos, salvo o caso do consumidor que não entra nesse tipo de detalhe. Em todas elas, temos umas prescrições existentes. Em três delas, falam de um ano e duas é diferente. Uma é três, outra é cinco anos. Tanto no Código Civil e na lei do multimodal, também há uma previsão pouca aplicada, mas que exige limitação de responsabilidade sobre o valor da carga constando do BL. Aí nós temos um problema prático, o valor da carga não consta do BL, como eu falei antes. Existem aquelas clausas de limitação. Então, por isso, há dificuldade de se aplicar essa clausa de limitação. agora eu vou entrar um pouco mais no detalhe. Eu não vou ler, ninguém vai precisar chorar ouvindo o artigo de lei, mas eu quis, depois eu imagino que essa apresentação é disponibilizada, eu quis destacar para vocês os artigos mais importantes que podem servir de guia para vocês em caso de alguma problemática ligada a um transporte marítimo. Uma questão importante que eu não mencionei no slide anterior é onde começa, onde termina a responsabilidade do armador. O decreto, o Código Civil fala na entrega, ela termina na entrega da coisa. A entrega da coisa é um, hoje, é um conceito bastante confuso. Por quê? um importador, um consignatário de carga contrata, vamos supor, descarregar a carga em Santos. Em Santos, ele decide, para evitar, para minimizar a armazenagem dele, enquanto a carga está sendo nacionalizada, ele decide levar essa carga até um terminal retroportuário, sem ter aberto ainda o lacre, porque a carga não está nacionalizada. Então, vamos supor, ela fica uma semana depois de descarregar no terminal portuário, ela é transferida para um retroportuário aduaneiro, ainda sob regime de não nacionalização, e, depois de um tempo, ele consegue nacionalizar, vamos supor, por 30 dias, e aí abre o lacre e tem acesso à carga. como é que o armador pode ser responsabilizado até a entrega efetiva da carga, se o que está sob a responsabilidade dele, que é o transporte em si, parou 30 dias antes. Então, a questão de entrega, na questão do código civil, ela tem que ser interpretada como o momento efetivo da entrega no terminal, não na mão do importador, porque o importador ou o consignatário da carga tem a discreção de levar a carga ainda sobre regime aduaneiro por onde ele quiser, seja dentro do terminal, do terminal retroportuário, etc. O armador não tem nenhuma ingerência nestas decisões. Da responsabilidade da questão da limitação, eu já mencionei. Um ponto importante também que é em contradição com uma interpretação extensiva de onde seria, até onde iria a responsabilidade até a entrega do armador, é também o artigo 754, que prevê que é necessário um protesto para poder reclamar, é necessário um protesto até 10 dias depois da entrega efetiva da descarga. Se isso não acontecer, se perde o direito de agir. Nesse ponto, eu queria aproveitar para fazer um pouco uma campanha armador contra as seguradoras. Vocês instruem os seus clientes a mandar protesto para nós com base no artigo 754. maravilha. Hoje, eu tenho uma média de 500 cartas que eu recebo por mês, eu respondo a todas. Só que o que eu vejo? Os seus clientes mandam essas cartas de qualquer jeito. A carga não chegou, já mandou a cartinha. Então, essa carta protege o quê? Absolutamente nada. O que a gente gostaria de vocês, seguradoras, que ensuem os seus clientes, que ensinem melhor, orientem melhor, quando é que esta carta tem que ser mandada? Evitaria gastos para eles e gastos para nós. Isso era o meu momento campanha. Eu agradeço. Obviamente, também mencionei, no BL, a descrição da carga é uma obrigação do contratante, do embarcador, declarar claramente o que ele está estufando dentro do contêiner e lacrando. Então, a descrição do que está no BL tem que ser exatamente igual ao que ele, de fato, embarcou. O armador é igual a um entregador de carta. O entregador de carta entrega um envelope lacrado. O armador entrega um contêiner lacrado. Nós não sabemos, nós não temos poderes, nós não temos direito de verificar o que tem dentro dos contêineres. ou seja, tem que ser exatamente igual. Caso tiver uma divergência, é responsabilidade do seu cliente, do contratado, que isso, no caso da subrogação, pode criar uma dificuldade, porque, na hora do ressarcimento, vocês não conseguem, porque houve uma discrepância entre o que estava dentro do contêiner e a declaração. Eu vou pegar um caso, ilustrar, o caso que ficou bastante famoso na imprensa, imprensa, que era o lixo, os tecidos hospitalares que descarregaram há uns cinco anos, um pouco mais, no Nordeste, que vinham dos Estados Unidos. O embarcador, muito espertamente, colocou que eram tecidos. Só que, quando se abriu o contêiner, eram lençóis de hospitalares sujos, cheios de sangue. Obviamente, o que a imprensa, o que as autoridades ambientais fizeram, não era a CMA e a CGM, foram atrás do armador, porque é a pessoa mais famosa, é a empresa mais importante, é a empresa que tem o poder supostamente financeiro a maior, todas as atuações foram em cima do armador. Só que, de novo, o armador recebeu um contêiner, uma declaração de tecido, se tivesse sido tecido hospitalar, provavelmente, ele iria pedir explicações antes de autorizar o booking, e recebeu o contêiner lacrado, não tinha nenhuma possibilidade de poder, durante o transporte, verificar o que tinha dentro. Isso é extremamente importante. O armador não pode abrir contêiner, a menos obrigado por alguma autoridade aduaneira ou de polícia. nossa prescrição no Código Civil é três anos. Ela é maior do que lida nas outras legislações. E ela também prevê, como também nas outras regras que também se aplicam no Brasil, prevê a força maior que vai exonerar a responsabilidade do transportador. Por exemplo, recentemente, navegantes teve um mau tempo extremamente forte, os navios não puderam chegar, as cargas não puderam ser desembarcadas em navegantes, foi declarado fim de viagem em Santos, sendo os importadores, os consignatários obrigados a organizar o transporte de Santos até o destino final. Isso é uma causa de força maior prevista no Código Civil. Decreto-lei. O decreto-lei, em termos de onde começa e onde termina nossa responsabilidade, nós, armador, ele é muito mais claro. começa quando a carga entra no navio e ela termina no costado do navio, que é exatamente, se se trata de um BL porta-a-porta, é exatamente o que o armador faz, ele não faz mais nada do que isso. Ele não movimenta dentro do terminal, então, ele não poderia ser responsabilizado por algum acidente dentro do terminal, e, menos ainda, tem ingerência, como eu falei antes, para decidir para onde a carga de determinado consignatário vai. Então, o decreto-lei é o melhor retrato, o retrato fiel de o que pode ser considerado como de responsabilidade do armador. Ele também prevê a questão das embalagens, que eu mencionei antes, então, ele não está em contradição com as outras regras, mas ele prevê uma prescrição de um ano. É por isso que os seus clientes, nós mandamos esses lindos protestos, 500 cartas por mês, com base nesse decreto-lei, para não perder a prescrição. Mas, se a carta não, eu repito, se a carta não for bem escrita, não vai adiantar absolutamente nada. Código comercial, nosso lindo texto de 1850. Também fala de responsabilidade do armador, mas, dessa vez, na pessoa do capitão. Nós continuamos usando esses artigos de lei, mas sempre interpretando como armador e não mais capitão. O capitão, de fato, não tem nem... tem o poder de decisão sobre a segurança, mas é limitado e sempre precisa perguntar e confirmar as informações com os seus principais hoje. E, finalmente, a lei do multimodal, que também prevê limitação de responsabilidade, que eu mencionei antes, e que também prevê uma regra de um ano. A lei do multimodal, somente se vai se aplicar se tiver combinação de transporte. Se for só marítimo, o contrato só for marítimo, não se aplicará. Existe, além disso, um lendário projeto de novo código comercial. Na verdade, são dois. Um correndo na Câmara, um correndo no Senado. Um é coordenado pelo professor Fábio Lioa. nesse código comercial, ele também vai prever um livro marítimo, onde há a previsão de limitação de responsabilidade. Devido ao caos atual político, nós não sabemos quando é a expectativa para se votar esse código. Há dois anos, estava bastante avançado, nós teríamos bastante inovações, bastante importantes para o nosso setor, para os nossos setores. Por enquanto, está interrompido. E, finalmente, o Código do Consumidor. O Código do Consumidor, ele fala que qualquer carga transportada, se tiver dano, ele é bem curto e grosso. Qualquer tipo de transporte, se tiver um dano durante o transporte, a responsabilidade é do armador e ele tem uma responsabilidade objetiva, ou seja, em termos de demanda judicial, também tem uma inversão do ônus da prova. Existia, ou existem ainda duas teorias sobre como é que se aplica isso para os profissionais, a maximalista e a finalista. A maximalista entende que qualquer pessoa jurídica pode ser considerada um consumidor. A finalista entende que, se o serviço de transporte é usado no âmbito do negócio da determinada empresa, ele não é um consumidor, então, o Código do Consumidor não pode se aplicar. Bom, armador, já falei antes, não tem muito segredo, para nós, só se aplica a teoria finalista, e a jurisprudência brasileira cada vez mais nos dá razão. Não faz sentido a gente querer considerar que um cliente de vocês, multinacional, fabricante de eletrônicos, ou um dos big players de exportação de frango, seja considerado um consumidor. Sendo que, por suficiência, e eu falo isso bastante na ANTAC, eles não gostam, mas é verdade, sempre se diz, ah, mas as empresas, os exportadores, os importadores, o mercado brasileiro são hipossuficientes em relações a vocês. Não, é mentira, mas eu não concordo. Muitas vezes, nessas relações de transporte, sobretudo, no mercado como o Brasil, com grandes exportadores, o hipossuficiente é o armador. Finalmente, o quadro internacional. Nós temos hoje, para regular o transporte de carga, três tratados internacionais. O mais comum, que é o IAVISB, que é de 1924, com o protocolo de 1968, que é, de fato, mais protetores dos interesses dos armadores. Por que isso? É muito simples. Quem foi a origem desse tratado são países armadores. O Brasil é um país que não é armador, que é um país de importador e exportador. É um país como a França, a Inglaterra, a Alemanha, que eram, de tradição, de armador, que foram a origem desse tratado. Então, tem limitação de responsabilidade que são bastante severas, tem prescrição, tem uma prescrição que é curta, também de um ano, mas que é o mais usado mundialmente. O Brasil não é nem que não ratificou e não assinou esse tratado. Então, esse tratado não se aplica no Brasil. Por uma demanda realizada aqui. Agora, se a demanda for realizada lá fora, num país que ratificou, onde a carga foi destinada, aquele destino desse país que ratificou, aí se aplicará para aquela demanda lá fora. então, temos também o tratado de Hamburgo, que é um pouco menos protetor dos interesses dos armadores, também prevê limitação de responsabilidade, mas não tão severa quanto no Ayavisby. Ele é de 78. O Brasil deu um passo, ele assinou, mas nunca ratificou. E, finalmente, tem o Rotterdam, que foi, que é de 2009, que precisa de 20 países o assinando para entrar em vigor. Ele é um tratado já mais moderno, que já leva em consideração a questão do multimodal, os outros só falam de transporte marítimo, e também que se inscreve num cenário de transporte em contêiner, que já existia um pouco no Hamburgo, mas não tanto, em Ayavisby, obviamente não, porque não existia. Ele é bastante dinâmico e traz bastante soluções, mas não há, no momento, perspectiva do Brasil assinar e menos ainda ratificar esse tratado. Aqui eu fiz um pequeno resumo sobre esses principais pontos que eu acabei de falar. E, agora, eu queria só fazer uma ponderação. Eu falei, nós somos, aqui no Brasil, um país de importadores e exportadores, as regras são bastante protetoras para o importador e para o exportador e, por consequência, das seguradoras desses importadores e exportadores, mas elas se enquadram em isolamento. Nós estamos falando aqui de comércio internacional, de tráfego de carga internacional. Então, o Brasil, tendo esse isolamento, cria-se um problema. é protetor localmente, no curto prazo, mas, de forma macro, não é positiva. Por quê? Isso aumenta o frete, basicamente. E aumenta também a questão da insegurança jurídica, porque nós temos essa superposição de regra, e o risco Brasil, porque o frete aumenta, as consequências, o risco para o armador também aumenta, aqui no Brasil. Existe um outro ponto que, nesse sentido, que é muito importante, que a jurisdição, a justiça brasileira, exceto algumas, alguns tribunais, não é uma justiça, não se trata de uma justiça familiarizada com o direito marítimo e com as transações marítimas. Embora seja um país global, exportador e importador que precisa do transporte, as nossas cortes não sabem lidar com esse tipo de regra. Está melhorando, mas ainda vemos alguns maus entendidos. E, finalmente, eu queria ponderar, finalmente não, o penúltimo, finalmente, eu queria fazer alguma ponderação sobre os incoterms. Muitas vezes, quando tem algum problema com a carga, algum ressarcimento, um pedido de ressarcimento, a gente escuta ou algum pedido em relação a determinada obrigação adicional que um cliente, um embarcador do consignatário de carga deveria apresentar ao armador, ele fala, mas eu sou fobe, eu venho de fobe, isso não é meu problema. Isso não, numa questão de relações de transporte, o incoterm não influencia. O incoterm, ele é uma regra sobre a responsabilidade de quem vai assumir os custos de transporte, que é ligado, vinculado diretamente ao contrato de compra e venda. Este incoterm não tem absolutamente nada a ver com as regras que deve reger o transporte marítimo. No BL, é uma relação tripártica entre o armador, o embarcador e o consignatário. Exemplo concreto disso. E eu vendi uma carga, exportador, vendi uma carga, embarquei a carga, fobe, meu cliente não foi buscar ou gerou, ou foi buscar, gerou demurrage, e eu não quero, o cliente depois sumiu, impossível, para o nosso agente, no destino, receber a demurrage, que é aquela sobre a estadia pelo uso do container fora do prazo, e eu não consigo receber lá fora esse demurrage, o que eu faço, de acordo com o meu BL, eu venho aqui, porque eu tenho esse, como é uma relação tripártica, eu tenho esse direito de pedir para o embarcador da carga me ressarcir pela demurrage gerada na origem. Ah, mas o meu incoterm não prevê isso. O incoterm não tem nada a ver com a relação de transporte. O embarcador será responsável, sim, pelos custos decorrentes do seu contratante se este não os assumir na relação de transporte. E, finalmente, uma pequena menção, eu acho que vocês já são bastante conhecedores do que é a varia grossa, somente lembrando, a varia grossa se vendecia nas hipóteses de danos ou despesas extraordinários decorrentes de atos intencional, de atos intencionais razoavelmente praticados em defesa dos interesses da comunidade marítima, numa situação de perigo real e iminente, visando a obter o resultado útil. O Código Comercial rege a varia grossa aqui no Brasil, são os artigos 761 e seguinte. Concretamente, houve um acidente ou tem um incêndio a bordo do navio ou algum evento ou externo ou algum problema no navio. O comandante, o que ele precisa? Ele quer salvar o navio e salvar o que tem dentro. Devido a essa necessidade de salvar o todo, ele pode vir a tomar uma medida prejudicando uma parte do patrimônio ou gerando despesas extraordinárias. Isso é enquadrado, pode ser declarado como avalia grossa pelo armador proprietário do navio. Aí eu faço um parêntese. no comércio internacional e no transporte marítimo, hoje vocês têm grandes armadores que usam, vamos supor, 500, 600 navios. Não todos esses navios são de propriedade desses armadores. Muitos deles são afretados com ou sem tripulação. Nesses casos de navio afretado que eu estou insistindo, não é, no caso de avalia grossa, é o armador proprietário do navio que vai decidir se ele vai decretar ou não a avalia grossa, não o afretador. Eu estou tentando lembrar, teve muitos casos, como o Paulo falou antes, a avalia grossa era, acontece de vez em quando. teve, eu acho que há dois anos atrás, teve uma, na verdade, de cinco anos a dois anos para trás, teve um todo ano. E era com muitas cargas para o Brasil, então, alguns de vocês provavelmente foram afetados com isso, com vários também armadores a bordo. Eu lembro, por exemplo, do São Felipe, o São Felipe ia ser decretado a variar graus, foi um incêndio na primeira pernada da Ásia, na primeira pernada da Ásia, ele teve uma negociação entre os armadores, foi evitada a varia grossa, a carga chegou aqui no Brasil em outro navio. Aí era ainda mais complicado, mas mostra muito bem a questão dos conflitos de interesse. Você tinha um armador proprietário do navio, você tinha um armador afetador, operador do navio, e esse navio estava em um contrato de vessel sharing agreement, que são os acordos de compartilhamento de espaço, como a gente também vê no transporte aéreo. Com isso, você tinha no mesmo navio carga com BLE da CMA, da Amboxud, da MERSC, da COSCO, e as seguradoras podiam, porque a maioria das tentativas eram com seguradoras, podia ter que lidar, para o mesmo caso, com quatro armadores diferentes. Então, isso é uma problemática hoje da avaria grossa, porque não é o armador operador ou parte do VSA que vai ter o poder de decisão sobre a avaria grossa. Ele vai tentar negociar, mas não é ele que decide. É o armador proprietário, que muitas vezes não tem nenhum interesses comerciais. Ou seja, para ele, o que ele quer? Minimizar o seu custo financeiro. Então, declara a avaria grossa. O armador, operador ou parte do VSA vai ter que, um, se obrigar com a demanda da avaria grossa, e dois, negociar isso com os clientes. Por quê? Qual que é a consequência principal, no caso da avaria grossa? Nenhuma carga é liberada ao destinatário final sem apresentação de garantia, depósito, seja por meio de segurador ou depósito financeiro. Era um pouco o overview que eu queria fazer sobre a regra de transporte marítimo aplicada à carga em contêiner. Obrigada, eu estou à disposição para as perguntas. Aplausos 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 Aplausos